E não é que diante dos nossos olhos o menino Charles Oliveira cresceu, apareceu e virou gente grande? Digo isso porque de fato ele sempre foi visto como uma grande promessa, com um enorme talento natural. Tanto que ele chegou no UFC com apenas 21 anos, invicto em 12 lutas realizadas num período de 2 anos, com direito a 6 nocautes e 5 finalizações. Exatamente por toda essa expectativa ele foi emparelhado logo cedo com veteranos de alto gabarito. E contra Donald Cerrone, Anthony Petsch, Jim Miller, Frank Edgar e Cub Swanson, por exemplo, a gente viu um menino que simplesmente não estava pronto, tanto do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista psicológico, para virar a chave e se impor contra esses favoritos. Mas com experiência e 27 lutas depois de estrear no maior evento de MMA do mundo e quase 800 mil dólares faturados só em bônus pós-luta, segundo o Dana White, Charles chegou no auge aos 31 anos e o que a gente viu nesse sábado não foi mais aquele menino tímido diante do grande desafio. Pelo contrário, ele cresceu de forma impressionante e não tomou conhecimento, amassou o terceiro do mundo, o bicho papão Tony Ferguson. Charles, portanto, embolsou um triplo 30 a 26, ou seja, todos os três jurados marcaram 10 a 8 para ele no primeiro round. E faz sentido, porque ali foram quase 3 minutos só na montada e o braço de Ferguson teria quebrado se não fosse feito de borracha. Aliás, mesmo sendo feito de borracha, com 3 segundos a mais de luta ali teria quebrado. E o que chamou mais atenção nem foi propriamente o domínio no chão, porque ali já esperávamos uma certa vantagem para o brasileiro. O impressionante foi a facilidade com que ele quedou um campeão universitário de wrestling que ostenta na perna direita a tatuagem USA Wrestling. Notem que em 18 aparições no UFC, Ferguson só havia sido quedado 3 vezes na mesma luta pelo colega wrestler Kevin Lee. E mesmo assim, 1, não foi com a mesma facilidade. Charles sequer precisou insistir e na maioria das vezes já caiu com a guarda passada. 2, se Lee não teve jiu-jitsu para manter o el-cucu no chão, o brasileiro tirou onda, um verdadeiro festival de passagens e montadas. É bem verdade que o americano não se ajudou muito insistindo nos chutes na linha de cintura que facilitou as catadas de pernas do Charles. Mas ainda assim, depois do que vi hoje, me sinto um pouco mais em paz em relação ao muito amaldiçoado duelo Tony Ferguson vs Habib Nurmagomedov. Porque é ou não é que uma das grandes questões ali era se o russo conseguiria quedar o americano. Se por um lado duvido muito que o russo avançaria no solo como o Charles, por outro, tá bem claro que derrubaria à vontade, seria um buffet de quedas. Mas voltando pro Charles, mais elogios, porque fez 3 rounds de isometria e nem ofegante tava no final da luta. Também foi maduro no controle, não se afobou e nem se emocionou. E nos poucos momentos em que esteve em pé, trocando, equilibrou a prosa, incomodou o Ferguson também. Falando sobre ele, uma grande pena, mas o bonde da história passou. Depois de 12 vitórias consecutivas, foi dominado e castigado pelo Justin Gaeth em pé e subjugado pelo Charles no chão. Agora prestes a completar 37 anos, dificilmente o veterano vai escalar a montanha de novo. Voltando ao Santista, atuação de gala que o leva ao ponto mais alto da carreira, a terceira posição no ranking dos leves. Agora ele aguarda apenas as respostas para duas perguntas. 1. Habib volta ou não? 2. O que acontece entre Conor McGregor e Dustin Poirier em janeiro? Diria, inclusive, que o ponto de exclamação deixado hoje foi tão forte que essas respostas podem acabar ficando obsoletas. Isso porque Habib já disse várias vezes que não tem o menor interesse em reencontrar tanto Dustin Poirier quanto Notório. Dana White havia dito que o vencedor de Charles vs Ferguson poderia ter o próximo title shot exatamente por ser um nome novo para o russo. E se Habib não voltar, é Charles contra o Diamante ou McGregor. Então, meus amigos, que noite para ele. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação galáctica do menino Charles do Bronx? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do sexto round em dezembro e concorrer a sete camisas como essa ou de qualquer outro modelo, né? Porque sobraram duas do sorteio de novembro, a luva vermelha do Bellator, que também sobrou, e um bonequinho do John Jones, além do quadro da família Grace, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E os oito que apareceram para retirar os prêmios de novembro precisam deixar os e-mails lá no post. O Lucas Carrano entrou em contato com vocês, então, por favor, respondam a ele para ele poder mandar a camisa de vocês. E para fechar, serão um total de quatro resenhas para esse UFC 256 só nesse domingo. Já gravei sobre a luta do Ronaldo Jacaré, Júnior Cigano e essa do Charles do Bronx. Vão aparecer os links aqui do lado quando eu for subindo os vídeos. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.